Quem transporta crianças na garupa, Marisa? Pois é, na garupa de uma moto, gente. É uma prática muito arriscada e muitas vezes perigosa. A segurança dos pequenos deve ser a prioridade número um. E o transporte em motocicletas pode expor aí uma série de riscos a essas crianças, né, Fernando? O nosso Tiago Pires está ao vivo com a gente agora para falar das regras. Você que tem moto, tem uma BIS, tem uma Kawasaki, qual moto você sabe dirigir? Nenhuma. Primeiro que não é dirigir, é pilotar, você sabe. Não sei nenhuma. Moto não se dirige. Moto não é comigo, eu tenho medo. Você é motociclista ou é motoqueiro? Você já viu essa pergunta ou não? Não. Tem o motociclista e o motoqueiro. Qual que é a diferença? Ah, daí você vai ter que viver o mundo para descobrir. Boa pergunta, porque eu não sei. Não, o motoqueiro é aquele cara mais folgadão, sabe? Motoqueiro, o motociclista é o cara regrado, é que tem a moto como prazer. Que segue as leis. Que segue as leis, que segue as regras. Não é mesmo? Entendi. Então, motociclista ou motoqueiro? Pois bem, aí o sujeito compra a moto, bota o filho na garupa. O que acontece? Não presta atenção, pode estar colocando todo mundo em risco. O Tiago está com a gente. Eu tenho, inclusive, uma dúvida sobre isso. Existe alguma idade, Tiaguinho? A partir de uma idade que a criança pode andar na garupa da moto? Enfim, traz todos os detalhes, porque a gente sabe que gera muitas dúvidas, né? Conta pra gente. Pois é, Maria, já te respondo, gente. Eu tenho resposta pra você. Agora, infelizmente, a gente vê muito motoqueiro, como o Fernando disse por aí, né? Pessoa sem responsabilidade nenhuma. E a gente vê durante vários momentos aí. Ou não só a criança atrás, né? Sendo aí transportada atrás, como vocês estão vendo nessas imagens desse flagrante que nós fizemos. Mas também crianças sendo utilizadas como um sanduíche. No meio do pai e da mãe, enfim, no meio de duas pessoas. E por isso causou bastante dúvida e causa bastante dúvida. E aí, será que pode transportar criança em moto? Enfim, nós estamos aqui com o comandante Andrei, da Guarda Municipal, que veio tirar essas dúvidas. Primeira pergunta, Andrei. Já lhe agradecendo estar conosco, criança pode ser transportada em moto? Pode sim, mas ela tem que ter acima de 10 anos. E também os pés dela têm que chegar até os pedais, para ela poder estar segura ali na moto. E outro ponto importante é o capacete. O capacete tem que ser na numeração menor, para que fique bem afivelado uma possível queda. Esse capacete, ele não sair da cabeça da criança. Andrei, a gente está vendo nessas imagens desse flagrante, que uma criança tem um capacete que deve ser da mãe, do pai, enfim. E está ali solto. Porque o problema da moto realmente é nas curvas. Precisa ter um equilíbrio, é isso? É isso mesmo. O capacete, ele tem que estar muito bem fixado. É uma segurança. Hoje a gente preserva muito a vida. Então, os pais, eles têm que ter essa consciência, de ter um capacete exclusivo para as crianças. As crianças que são transportadas no meio, do pai e da mãe, a gente vê muito isso. Pode ou não pode? Não, isso não pode, né? A moto, ela é exclusiva para dois passageiros. O motorista e o passageiro. Então, é apenas para duas pessoas. Não importa a idade, não importa... Não pode ter três pessoas numa moto. Andrei, para os irresponsáveis, que não estão preservando a vida dos seus filhos nessas situações, qual é a penalidade? Qual é a multa nesse caso? Hoje a multa, ela é uma multa gravíssima. É aproximadamente 300 reais a multa e sete pontos na carteira. Mas essa não é a ideia, né? O valor. Hoje a gente se... Hoje, como eu falei, a gente se preocupa muito com a vida. Então, os pais e quem está numa moto, ele tem que se preocupar com a sua própria segurança e a segurança de terceiros, né? Perfeito. Bom, comandante Andrei aqui com a gente, Fernando e Maria, se vocês tiverem mais alguma pergunta. Mas já respondendo, então, a Maria. Pode. Crianças com 10 anos e a estrutura física tem que alcançar, o pezinho tem que alcançar lá no pedal, né? E o capacete tem que ser para a idade dele, para a idade correta, para o tamanho da cabecinha dele. Não adianta, né? Aquele capacete solto aí, Maria, Fernando. E a gente agradece que o Andrei está com a gente. Se tiver mais alguma dúvida, a gente está à disposição por aqui. Tiaguinho, muito bom, viu? Eu acredito que ficou muito claro, né? Muito explicado para quem está em casa sobre como levar uma criança na garupa da moto. A gente sabe que a moto em si já é perigosa, já é um veículo perigoso, né, Fernando? Como o povo diz, o corpo é o para-choque na moto, né? Porque não tem nenhuma proteção. Por isso, tem que levar em conta todas essas leis, esses cuidados também. Você tem alguma pergunta, Fernando? Esclarecido demais. Muito obrigado, viu, Tiago? Obrigado aí, a Guarda Municipal. Fico alerta, né? A multa, o Tiago fez uma pergunta interessante. A multa, o importante é a vida de quem está ali na moto, né? Obrigado, Tiago, pela repercussão e por todas as orientações. É a primeira vez que eu vejo esse assunto sendo discutido, sabia? Eu também, Fernando. Primeira vez, nunca tinha ouvido a discussão a respeito disso, embora os flagrantes são muitos, né? Crianças transportadas em motocicletas. Vamos tomar um maracujazinho, um suquinho de maracujá para...